Acabou meu dinheiro Toda minha riqueza Eu joguei pelo ar Vou voltar pro garimpo Quem sabe as coisas do mar Pode melhorar A mulher que era minha Dividiu as coisas E foi morar com outro Eu caí na cachaça Cabaré, rapariga Estou roendo o osso Eu já Nunca limpo outra vez suado O que foi que eu fiz? Deixei minha mulher Meus filhos Hoje eu vivo Infeliz Perdi minha mulher Meus filhos Hoje eu vivo Infeliz Lembrei da moção Lembrei do carrão Do iate e do avião Quente eu lembrei Mas lembrei Dos nossos filhos Eu e você Eu lembrei Eu lembrei Que ontem eu era riqueza Hoje eu sou a pobreza Acabei Velho garimpeiro Sem dinheiro Acabei Acabei Velho garimpeiro Sem dinheiro Lembrei da moção Lembrei do carrão Do iate e do avião Que ontem eu lembrei Mas lembrei Lembrei dos nossos filhos Eu e você Eu lembrei Que ontem eu era riqueza Hoje eu sou a pobreza Acabei Acabei Velho garimpeiro Sem dinheiro Acabei Velho garimpeiro Sem dinheiro Eu lembrei Que ontem eu era riqueza Hoje eu sou a pobreza Acabei Acabei Velho garimpeiro Sem dinheiro Acabei Velho garimpeiro Sem dinheiro Acabei Velho garimpeiro Sem dinheiro Sem dinheiro Sem dinheiro Sem dinheiro Comيا Sem dinheiro E aí